e aí e aí rapaziada salto aqui é o caminho de 300 eu queria que aparecesse também no canal no dia e aí e aí e aí e aí ah o 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 então o 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